Na década de 1930, uma pequena indiana assustou o mundo com suas histórias. A menina que tinha apenas 4 anos dizia que já tinha vivido em um lugar chamado Mutra, que era mãe de 3 filhos e que havia morrido dando à luz. Como se não bastasse, todos esses detalhes da história, e a Sante disse até o nome pelo qual era chamada em sua outra vida, Ludige. No começo, as demais pessoas com que a garota convivia tentavam ignorar os relatos. No entanto, como a menina insistia em tocar no assunto, os pais de Sante tentaram investigar o caso com base nos dados que ela fornecia. Grande foi a surpresa de todos quando descobriram que realmente havia uma vila chamada Mutra e que uma de suas moradoras, uma mulher chamada Ludige, havia morrido durante o nascimento de seu último filho. Eles resolveram então levar Sante ao local e ela começou a falar no dialeto da região. Começou a contar histórias que os descendentes de Ludige reconheceram como verdadeiras.